Bom dia, Cristo vive, por isso nós estamos aqui, nosso Redentor está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, Ele está governando tudo, advogando as nossas causas e olhando por nós e o Espírito Santo aqui na Terra intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Deus, o Pai, está julgando as nossas causas. Então, esta manhã, quero que você saiba que você tem um intercessor que é o Espírito Santo, quero que você saiba que você tem um advogado que é Jesus, quero que você saiba que você tem um juiz que é Deus e está trabalhando por você. Um tribunal celestial inteiro está ao teu favor. Não tenha medo do que te pode fazer o homem, maior é aquele que está conosco do que aquele que investe contra nós. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Eu quero lembrar você de estar orando pelo Estado de Minas Gerais. Não esqueça, você que pode contribuir, tem várias campanhas aí pedindo ajuda para o povo de Minas Gerais. Ajude, contribua com amor. E você também pode fazer parte da nossa campanha da colheita doando sangue nesse dia 5 de fevereiro, quarta-feira. Aonde você estiver, procure um posto de colheita mais perto da sua casa. A palavra do dia hoje está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, que diz assim, De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É forte essa palavra, né? Então, todos nós pedimos a bênção de Deus. Todos nós reclamamos de Deus. Deus me deixou, Deus não me ama, Deus não ouve minha oração, me interceda por mim. Mas aprendemos que a Bíblia vai dizer que a única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. O pecado é algo terrível, é como o lama, que nos suja e nos torna feios diante de Deus. Deus, quando olha para nós, quando estamos pecando e não nos arrependemos dos nossos erros, é como se fôssemos porcos. A própria Bíblia vai dizer que a porca sempre volta para a lama. E a pior parte da vida é aquela onde eu peco, peco, peco e nunca me arrependo. Existe um pecado de pecar e ficar, uma diferença em pecar e ter a consciência pesada. Em você pecar e se arrepender. Quem se arrepende de verdade não comete de novo o mesmo erro. Quem fica com a consciência pesada, fica lembrando, mas no momento que o peso passa, faz de novo. Nós precisamos aprender a temer a Deus de verdade. Deixar os erros de lado, os pecados de lado, as falhas de lado. Quando a Bíblia diz ser de santos como eu sou santo. Muitas pessoas estão enfrentando momentos difíceis na vida. Por que será? Ah, porque fulano foi malvado comigo. Ah, porque ciclano agiu de má fé comigo. Não. Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Nós não temos capacidade de avaliar a nossa vida, porque somos muito rápidos em acusar a vida dos outros. Nunca olhamos para os nossos erros, porque aos nossos olhos somos perfeitos. Mas os outros sempre são malvados, sempre são endemoniados, sempre são aqueles que estão no inferno. E nós? Quem nós somos? Às vezes a maldade dentro de nós é tão grande que nós acabamos criando maldade na vida de quem passa na nossa vida, no nosso caminho. Existem pessoas boas que já passaram por você. Pessoas boas que já te estenderam a mão. Não são elas que são más. É o seu coração malvado. É o seu coração maligno. Que traça maus designos. Sua mente maldosa com maus pensamentos. Que faz o que não deve, desagrada a Deus e sofre consequências. A gente vê um mundo onde pessoas sofrem o tempo inteiro. Deus é injusto, bispa. Deus não é injusto. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Existe uma lei de semeadura. Eu faço e eu pago. Ninguém se escapa disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por causa do seu pecado, ele viu a espada na sua casa o resto da sua vida. Quantas pessoas já foram tão abençoadas e hoje estão vivendo na sarjeta, na lama, culpando ou procurando um pretexto para culpar alguém. De que se queixa o homem vivente. De que culpa os outros, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Deus seja mulher, seja homem para dizer, poxa vida, eu errei com Deus mesmo. Eu pisei na bola, eu vacilei. Deus deu tudo nas minhas mãos e eu é que não aproveitei. Deus dá oportunidade. E a Bíblia diz assim, aproveitem as oportunidades. Não deixem que elas passem. A gente não aproveita. Ou quando aproveita, não aproveita. Se aproveita. E isso é um grande erro. Deus não é bobo. Não se pode zombar de Deus, como não se pode comprar a Deus. Não se pode subornar a Deus, você pode subornar a quem você quiser. Você pode fazer quadrilha, moitim, com quem você quiser. Mas Deus, ele é soberano para quebrar arco, quebrar laço, quebrar armadilha e quebrar moitim. A Bíblia vai dizer que os homens. A Bíblia vai dizer que os homens fazem reunião. Mas é Deus quem dá a última palavra. E essa manhã ele tem uma última palavra para você que me escuta. Que a palavra seja de amor. Que a palavra seja de amor. Que a palavra seja de vitória. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá e Deus tira. Que Deus exalta e Deus humilha. Que Deus mata e Deus dá vida. De que se queixa o homem vivente. Queixem-se cada um dos seus próprios pecados. A gente se queixa todo o tempo se está calor ou está frio. Se está chovendo ou está na seca. A gente se queixa se tem comida, se está ruim, se tem sal, se não tem. Se a cama está mole, se a queima está dura. Nós, mulheres, nos queixamos do cabelo, da cor do olho, de tudo. Mas tem pessoas em estado crítico. E muitas delas estão penando porque estão no meio de pecado. Jeremias e Isaías quando clamavam ao Senhor. Clamavam por um povo que estava impuro. Isaías vai dizer, Senhor, quem sou eu? Sou um homem de lábios impuros. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas Deus, ele vai olhar para a sinceridade do coração do profeta. Enquanto você não reconhecer seus erros. Enquanto nós não reconhecermos nossas falhas. Não comeremos o que Deus tem para nós. A gente observa o povo de Israel. O caminho que era para ter sido feito em 40 dias, feito em 40 anos, entre aspas. Alguns historiadores vão dizer que levou 400 anos para que eles entrassem em Israel. Moisés não entrou ali porque bateu na rocha com a vara por causa do povo. Os únicos que colocam os pés são Josué e Caleb. Os demais morreram à beira do caminho, reclamaram, murmuraram, zombaram de Deus. Você tem uma terra prometida à sua frente. Nunca é tarde para a gente começar de novo, principalmente com Deus. Deus, Deus sempre dá outra chance. Deus é especialista em dar oportunidades. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus te tocar. Ame em Deus acima de tudo. Se arrependa dos seus pecados. Pare de culpar as pessoas pelos seus erros. Pare de perseguir as pessoas. Pare de falar mentira das pessoas. Pare de criar fantasia contra as pessoas. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Mas não depende dele. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é somente quando se trata de ministério. É para ser abençoado. É para ter a graça de Deus. O favor de Deus. A misericórdia. Muitos são chamados. Poucos escolhidos porque Deus escolhe a dedo. Mas você pode ainda fazer parte dessa seleção. Depende de como você vai encarar essa palavra do dia hoje. Se direcione para Deus e diga. Deus, eu sou mesmo um burro. Uma burra. Eu que meti os pés pelas mãos. Deus me dá outra oportunidade. Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Arrependa, labando que ela sai. Arrependamos-nos dos nossos erros. E deixemos Deus trabalhar em nós. E isso será de grande proveito para a nossa alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. Amém. Amém.